Veja como vai ficar a Rock Street, este ano com o charme e os ritmos da Grã-Bretanha, Irlanda. Garanta já o seu lugar e dê um Rock in Rio de presente de Natal. Ganhem ainda esta fantástica guitarra. Além do voucher, pode trocar por um bilhete para o dia que quiser. Em Maio, o Rock in Rio faz 10 anos. A festa é sua e vai ser espetacular.